Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para jogar um pouquinho de Fórmula 1 2020, é isso aí, o jogo de corrida de Fórmula 1 aí da categoria mais avançada do esporte do automobilismo e estamos aqui com o jogo completinho aí que saiu faz pouco tempo, faz duas semanas acho que saiu o jogo e tá muito da hora, como sempre né, os jogos da Fórmula 1 sempre são muito bons, muito bem, bem feitos, jogo de carro hoje em dia cara, é praticamente perfeição né cara, não tem mais como você distinguir, já faz alguns anos na verdade né, desde o Playstation 3 ali, já que é absurdo o nível de gráficos, cada vez só fica mais, só fica mais embasbacado com o quão bonito e o quão bem feito são esses jogos de corrida e o Fórmula 1 não é essa diferença, mas vamos lá, vamos jogar aqui porque tem uma coisa muito legal nesse jogo, a gente vai jogar uma corrida solo aqui, jogamos só um Grand Prix, Grand Prix na verdade né, eu falo Grand Prix, mas é Grand Prix que a gente vai correr, vai ser só uma corridinha, só que a parada legal é isso, a gente tem aqui ó, categoria Fórmula 1 2020 que não tá acontecendo muito né, graças aí a pandemia que estamos vivendo, temos aqui também a Fórmula 1 2019, né, Fórmula 2, perdão, 2019 e temos aqui também clássico aqui que são carros clássicos da Fórmula 1 e é isso que a gente vai jogar hoje, a gente vai jogar com um carro aqui que acho que, a galera acho que lembra um pouquinho que é essa McLaren maravilhosa que quem pilotou foi ele, a Ayrton Senna do Brasil, isso mesmo, a Ayrton Senna, nosso grande maior ídolo da história do automobilismo brasileiro né cara, da história da Fórmula 1, a única coisa que eu senti falta, vou ser sincero, são as propagandas da Marlboro ali né, do Marlboro ali que tem né, propaganda daquele cigarro que não tá no carro, era pra tá, tá no carro de verdade tinha, propaganda do Marlboro, mas esse aqui não tem, mas tá aí, bonitinho, show de bola, é a McLaren que Alan Prost e Ayrton Senna do Brasil pilotaram, então vamos usar aqui, tem vários carros aqui como você pode ver dos clássicos, tem uma porrada, eu não sei todo mundo, vou ser sincero, eu não sou muito fã de Fórmula 1, eu assisto assim, deixo a TV ligada enquanto tô fazendo outra coisa, né, assim que eu assisto Fórmula 1, aí quando eu ouço, ah, deu um acidente, aí eu vejo, ah, deu uma ultrapassagem legal, aí eu vejo também, mas de resto eu fico só ouvindo mesmo, mas tem vários carros clássicos aqui, é bem legal e todos né, como você pode ver, mano, se não tivesse esse fundo, sei lá, meio Tron né, da vida aí, você confunde esse carro com carro de verdade né cara, a iluminação, o gráfico, é tudo quase perfeito, olha o brilho do pneu cara, é incrível, esse jogo é maravilhoso, mas a gente vai correr aqui com a McLaren de 1990 aqui, a MP4 5B aqui do Ayrton Senna do Brasil, beleza, então vamos lá, vamos selecionar ela aqui, a gente pode correr na Austrália, não, vamos correr, vamos correr no Brasil né cara, vamos correr no Brasil né cara, vamos correr no grande autódromo brasileiro que, é, eu esqueci o nome, como é, José Carlos Peixe, não, mas tem um nome, é, cara, Interlagos né, Interlagos, claro, é Interlagos, eu sempre esqueço, vamos lá, o recorde de volta aqui, ó, o Valtteri Bottas, vamos tentar bater o recorde, acho que vai ser difícil, porque o meu carro é bem pior, mas é isso aí, vamos correr aqui, nessa categoria, estilo de corrida, tá bom, show de bola, ajudinha, categoria única, é isso aí, tipo de treino nenhum, sem treino, vamos direto pra corrida mesmo, dá pra você botar aqui ó cara, ó, dá pra você ter treino, dá pra você fazer o mais realista possível, tá vendo, tipo, você vai levar, realmente, tipo, sete horas pra fazer uma corrida, tá ligado, se você gostar disso, tem, tá, é, então você pode fazer, mas a gente vai fazer aqui uma corridinha mais curta, vamos fazer uma corridinha de três voltas, não vamos deixar no fácil não, que eu sou ruim, mas nem tanto, vamos deixar no médio aqui, vai, vamos deixar no, um pouquinho mais que o médio, vamos deixar assim, 58, 58 tá bom, tá de bom tamanho, é, é, é isso aí, configurações, aqui no jogo eu nem vou mexer, vou deixar ali o jeito que vem padrão, é, e vamos iniciar a sessão, tá aí, estamos aqui em Inter, Lagos, de novo também, as pistas, além dos carros, as pistas são perfeitas, tá, é do tamanho exato, é tudo, cara, é perfeição, isso é perfeição, não tem o que falar, a gente pode falar mal de outros aspectos do jogo, mas, sei lá, eu acho que a única coisa que tem ruim é que os caras botaram, tipo, Ultimate Team, esse ano no, no modo do Fórmula 1, e eu acho que isso é uma grande idiotice, fazer você ficar comprando coisinha e tal, eu acho que é meio besta esses modos, mas, em gameplay, em gráficos, em fidelidade, a, a transmissão da Fórmula 1 é incrível, cara, é espetacular, estamos aí, tem até narração, tá em português, tá todo dublado, tá todo legendado, como sempre é, já faz alguns anos que é, né, Olha aí, tá vendo, ó, cara, e olha esse gráfico, cara, se não tivesse, a chuva tá meio falsa, vamos ser sinceros, a chuva tá meio ruim, mas, olha isso aí, cara, olha que da hora, tipo, a transmissão, é como se fosse uma transmissão da TV, tá ligado, só falta o Galvão Bueno aí, é, e o, como é o nome do outro cara lá, o Reginaldo Leme, comentando, pra ficar mais da hora, pra parecer que você tá assistindo a corrida na Globo mesmo, né, cara, tirando a chuva, a chuva, a chuva, realmente, eu não tinha visto chuva ainda, eu não tinha corrido com chuva ainda aqui no jogo, mas tá bem falsinha, hein, tá bem esquisita a chuva, eu consigo fazer no programa de edição, o que eu uso pra editar os vídeos, tá aí, é, e estamos aqui, dá pra você acertar o carro, isso aqui, eu não vou mexer, porque eu sou incrivelmente estúpido pra esse tipo de coisa, mas você pode fazer, tá vendo, tem pré-definições aqui, ó, pra máxima pressão aerodinâmica, maior pressão aerodinâmica, equilibrado, maior velocidade máxima, ou você pode configurar na mão, que tem, tipo, um milhão de coisas, tá, pra você arrumar, eu não vou entrar aqui agora, porque, de novo, eu sou muito burro pra esse tipo de coisa, então, vou deixar no padrão, vou deixar equilibrado aqui, show de bola, obrigado, vamos sair daqui, e vamos correr, iniciar corrida, estamos aqui no pitch, ó, a galera segurando, ó, dá pra virar a cabeça aqui, ó, ó lá, ó lá, ó lá, tô vendo ali quem tá atrás de mim, ó, tá vendo, tem um retrovisor, tem um cara segurando o guarda-chuva, tem um cara me filmando ali, e aí, mano, tá bom pegar a chuva na cabeça, a câmera não vai quebrar, não tomando tanta chuva assim, irmão, tá bom, eu vou ficar aqui esperando a sua câmera quebrar, a gente olha pra cá, olha aí, e aí, irmão, beleza, suave, então, vamos lá, vamos correr, chega de falar besteira, estamos aqui nessa visão maravilhinda, vamos lá, acelerando, e foi, e foi, e estamos correndo aqui em Interlagos de novo, já não esperem muita coisa, eu sou ruim, e caraca, olha a chuva, como se estivesse no capacete, já causei uma colisão aqui, bati um pouco na traseira do cara, mas tá bom, vambora, causou uma colisão, ei, eu vou tomar punição, quer ver, puta merda, viu, nossa senhora, vocês tão vendo que, né, ui, meu Deus, como é que faz o flashback, eu não sei como é que faz o flashback, eu já tirei, peraí, vamos começar de novo, ai, ai, vocês puderam perceber que eu sou um pouquinho bosta em jogo de corrida, na verdade, em jogo de corrida realista, se for Need for Speed, eu sou bom, mas nesse tipo de jogo aqui, que é realista, assim, é difícil, ainda mais tá na chuva, eu vou te contar que eu não sou dos melhores, a gente tá começando também aqui, 15º lugar, já tô, já fui ultrapassado, vamos lá, dei uma porradinha atrás, já causei uma colisão de novo, vambora, vamos tentar completar, é o nosso objetivo completar a corrida, isso que tá no médio, vambora, eu devia ter colocado no fácil mesmo, eu super estimei, eu tinha conseguido correr antes no médio, eu tinha me dado bem, tá ligado, mas, quando a gente grava, é outra história, né irmão, quando a gente grava, é sempre outra história, vambora, seguindo o traçado, tá lá, leve-se, leve-se, ó, tá saindo voz aqui pelo meu controle, que é o meu amigo, meu ajudante, e ele pode me dar dicas, ele dá dicas, ah, fulano está tanto segurando, ai, puta, já tomei outra passagem, vambora, legal que você tá vendo ali no canto direito, inferior, que tem, como se fosse o HUD, né, como se fosse a, a, não é bem o HUD, né, caraca, o carro tá derrapando demais, opa, ô, 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 irmão, eu causei colisão, o quê? O quê? O cara girou na minha frente, irmão, tá de sacanagem, aí não, ó, o cara acabou de falar aqui que eu sofri danos na asa dianteira, mas que eu não preciso parar no box, que não precisa, o cara é muito carioca, o cara que tá falando aqui, você não precisa de contatos com os outros carros, por favor, não pare no pit stop, tá ligado? Ele é muito carioca, e eu sou muito ruim, como vocês podem perceber, mas, mano, derrapou pra caceta, eu não tinha corrido na chuva ainda, realmente, muda pra caramba, viu, o grip do carro, o controle que você tem, cara, o carro sai muito mais, cara, eu corri com esse mesmo carro antes na pista, na mesma pista aqui, só que foi, é, só que sem chuva, mano do céu, cara, que diferença, tô realmente impressionado com como uma chuva pode fazer tanta diferença num jogo de corrida, incrível isso mesmo, cara, esse jogo é bem fidedigno mesmo, cara, tenta fazer com que você tenha experiência de pilotar em condições adversas aí, mas vambora, vamos tentar correr, a gente tá longe pra caceta, a gente tá em último, é isso mesmo? Eu não tô vendo ninguém, mas a gente tá em último, não pode ser, o cara que tá na minha frente, tá dois segundos na minha frente, quase três, mas vambora, a gente tá diminuindo, deu uma saidinha aqui, aí tá bom, faz a curva aqui, acelera, aí, vambora, vamos lá, ele abriu de novo, mas vambora, vambora, vamos que dá pra diminuir, olha, tá vendo, cara, olha isso, cara, o carro derrapa demais, mano, ele joga a traseira, cara, que isso, vamos, vamos, fez a curva bem, olha lá, velho, caraca, eu sou muito ruim, cara, o Rubinho que era bom pra ir na chuva, né, eu tô aqui com o Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna era foda também, mas não lembro se ele era bom na chuva ou não, se eu tivesse com o carro do Rubinho em Barra e Quelo, a gente estaria melhor, porque o Rubinho era o rei da chuva, é a única coisa que eu lembro do Rubinho em Barra e Quelo, e além dele ficar em segundo lugar, óbvio, né, mas eu lembro do Galvão Bueno falando, Rubinho, hoje tá, vai chover, vai chover, hoje é bom pro Rubinho, o Rubinho vai chegar bem, vai conseguir uma boa colocação, vai ficar ali em décimo quarto, vambora, vambora, temos que pegar aqui, pelo menos passar o último, a gente não vai ficar em último porque um cara rodou, né, se bem que o cara que rodou tá atrás da gente ali, eu tô vendo no mapa ali na esquerda, rapaz, vambora, tem também essa mecânica aqui, eu não mostrei pra vocês, mas se eu apertar R1, ó, eu posso pedir aqui pro cara, tá vendo, ó, tem várias paradas aqui que eu posso pedir, pra pedir pra ele falar pra mim, ó, status do pneu, vou pedir aqui, vambora, é, ó, eu pedi a melhor volta, ele tá falando pra mim a melhor volta, ele tá falando só no controle, tá, galera, não sai o som na TV, então se vocês não tão ouvindo, mas ele falou aqui pra mim qual foi o tempo que eu fiz da minha melhor volta, dá pra você fazer várias perguntas ali, como vocês viram antes, e é bem legal isso, porque te dá mais esse controle, né, pra você ter, é como é na Fórmula 1, né, os caras conversam todo o tempo do mundo, eles ficam conversando com o cara que tá lá no box, né, pra você poder ter essas informações, quanto o cara tá atrás de ser, tal, eu acabei de sair de novo aqui, aí Jesus, o quê? Ei, 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 ei Olha lá o filho da mãe lá Ah, tá de sacanagem, né, irmão? Que cara desgraçado Vambora Ah, mano Ah, cagar, mano Vai cagar, mano Ah, meu Deus, eu tô bravo O cara me girou, tá ligado? Meu Deus do céu Que coisa horrorosa Sou o pior corredor do mundo, cara Isso que dá pra ficar acostumado Com Need for Speed Com Burnout Que dá pra quebrar os carros Bandeira quase acolada Eu estou em último O cara girou na minha frente E ele me ultrapassou ainda É isso aí E eu, fugiram na Kombi Esse é o nome do meu Do meu personagem, fiquei em último lugar Quem ficou em primeiro foi o Estossary Está aí, não fiz jus ao Ayrton Senna Infelizmente Talvez no temperamento Meu temperamento talvez tenha Feito jus ao temperamento de Ayrton Senna Car bravo com os outros pilotos Mas no braço, na corrida Não, não E estão aí esses caras com os macacões Horrorosos Parece um macacão de quando eu vou correr de kart Aquele macacão genérico Que os caras cobram o mais barato possível Porque usa duas mil pessoas O mesmo macacão E é nojento Mas estamos aí Estamos aí Esse é o jogo Eu não fiz aqui uma demonstração de habilidade Mas vocês puderam perceber Que É um jogo incrível É sensacional mesmo A qualidade gráfica A qualidade de gameplay Vocês viram Perceberam que eu tive uma Baita surpresa Porque choveu Choveu e eu me ferrei E eu honestamente me ferrei Vamos ver aqui A gente ficou quantos segundos atrás 51 segundos só Só 51 segundos Só de diferença Fugiram na Kombi Realmente Não deu muito bom A gente deu quase um minuto Quase um minuto De diferença Pro primeiro colocado Fez 1 e Ah tá Melhor tempo Ah tá A volta foi 4 e 45 A minha deve ter sido 5 e 30 Alguma coisa É galera É galera Deu ruim Deu ruim Mas é isso aí Vamos deixar aqui Passando os melhores momentos Provavelmente não vai passar Os meus melhores momentos Mas É isso aí Isso é a Fórmula 1 2020 Apesar de ser uma porcaria O jogo é espetacular É muito bom mesmo Você realmente tem essa sensação De estar correndo Numa Fórmula 1 Os gráficos são lindos Como vocês podem perceber Realmente é muito realista E além de tudo isso O gameplay é bem divertido Só que ele é exigente Como vocês perceberam Estou jogando no médio Aqui tomei um couro E você precisa realmente Ter noção É um jogo mais É Mais simulador né É um jogo que tenta mais Realmente fazer Uma simulação De uma Fórmula 1 E olha aí Esses gráficos são espetaculares Olha aí Como ó Ó Ó lá o cara Ó o cara girando Ó o cara girando lá Ó lá Ó lá lá fora com ele lá Olha que coisa incrível É incrível Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Por favor não esqueça De deixar aquele Jóinha maroto Pra ajudar a gente aqui Na divulgação Não esqueça de seguir Nas nossas redes sociais Não esqueça também De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Enquanto eu rodo E fico parado Olhando para a grama A gente encerra Um abraço pra todo mundo E também Um abraço para a grama Um abraço para a grama